Bem-vindo a mais um episódio do Proximidades da sua DMTV. Hoje tenho comigo Israel Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Priscos. Israel Pinto tem 44 anos e é natural e residente na Freguesia de Priscos. É motorista agente único do estudo desde 2019. Entre 2013 e 2017 foi deputado da oposição da Assembleia de Priscos. Em 2017 assumiu uma candidatura independente à Junta de Freguesia e em 2021 foi reeleito. Obrigada por estar comigo hoje. Eu é que agradeço a vossa presença cá em Priscos e sejam bem-vindos. Obrigada. Começava por lhe perguntar, uma vez que estamos sensivelmente a meio do segundo mandato, o que é que falta neste momento ao nível do desenvolvimento da Freguesia para a concretização do projeto que foi proposto nas eleições? Eu diria que falta sempre muita coisa, muita. Aquilo que nós nos propusemos neste último mandato foi uma série de obras na rede viária, que é a nossa maior dificuldade. Priscos é uma freguesia com a sua ruralidade bem presente e temos várias ruas que necessitam de alguma intervenção. temos vindo pontualmente a fazer uma ou outra intervenção, desde alargamentos de ruas, etc. Mas eu diria que estamos ainda a cerca de 40% daquilo que nos propusemos fazer. Temos tido algumas dificuldades, quer nas cedências de terrenos, com os acordos com os proprietários, etc. E todos estes processos são processos morosos, infelizmente. Não é à velocidade que nós queremos, mas é à velocidade que podemos. Mas é esse o nosso vínculo que queremos impor aqui na freguesia. E é isso que vamos fazê-lo. Espero eu, até o final deste mandato, concretizar praticamente tudo aquilo que nos propusemos a fazer. Sim. Que retrato traçaria neste momento da freguesia de Priscos a nível demográfico? Priscos tem recebido, nos últimos anos, os censos de 2021 vieram-nos trazer uma realidade que desconhecíamos. Porque tínhamos recebido muita população do exterior que escolheram Priscos para residir, mas mesmo assim tivemos uma baixa de população. O que está acontecendo nos últimos dois anos, principalmente nestes últimos dois anos, é que os nossos luteamentos, também face ao boom imobiliário que existe neste momento, tenham sido plenamente preenchidos, muito não pela população cá residente, nem pelos filhos ou pelos netos que cá ficaram das famílias, mas sim por população externa a Priscos, que escolhe Priscos para cá ficar a morar e residir. Os nossos luteamentos mais povoados, por assim dizer, concentram-se junto à Nacional 14, um local de passagem entre Braga e Famalicão, que é propício a essa fixação de pessoal que procura o meio mais rural para morar. Temos outros luteamentos a aparecer agora em Priscos, e agora com esta alteração de PDM também vamos ter novas propostas para a localização de habitações, não deixando por isso esquecer que temos que criar uma dinâmica nesta freguesia e ter acessibilidades para que essas pessoas possam cá fixar. Quanto a isso, penso que não há um longo trabalho a fazer, temos várias ruas que têm que ser intervencionadas, como eu já disse anteriormente, e espero fazê-lo para, pós tudo isso, surgir outros projetos que temos em mente, que gostaríamos ainda de ver cumpridos, se não neste mandato, quem sabe num futuro mandato. Sim, essas obras e desenvolvimento da rede viária também ajudaria a trazer o resto da população um bocadinho mais para dentro, não é? Não, não é mais. É isso que se propõe. Com essa facilidade de mobilidade dentro da freguesia, outros locais serão mais versáteis, por assim dizer, para a fixação e para a construção, para a fixação de famílias e para a construção de novas habitações. Exatamente. Há respostas suficientes, por exemplo, para uma parte da população mais idosa, ou sentem alguma carência? Nós, eu diria que os nossos idosos estão sempre muito bem olhados. Nós conhecemos praticamente toda a região e toda a nossa população mais idosa. Temos estado sempre em contacto, quer com eles, aqueles que habitam sozinhos, que infelizmente temos alguns, mas mesmo as famílias em alguma necessidade. Num passado muito bem recente, tivemos essa certeza mais vincada ainda com o Covid. Muitas das pessoas que nós conhecemos, tivemos uma proximidade que tínhamos, mas que não era tão intensa quanto foi, porque muitas delas precisavam de medicamentos, o próprio pagamento de reformas, tudo isso fomos nós que agilizámos junto deles e deu-nos a conhecer ainda melhor a sua vivência, a sua habitação, as condições que têm, etc. Temos dois ou três casos que estamos sempre atentos, pessoas com alguma idade que vivem infelizmente sozinhas, uma ou outra sem reta guarda familiar, que são essas que mais nos preocupam, mas estamos sempre muito atentos e eles são sempre uma das partes mais importantes no trabalho desenvolvido pela nossa Junta Freguesia. Sim, quanto já à população mais jovem, quais são os principais incentivos para eles? Para eles permanecerem aqui na Freguesia, em termos até de emprego e de habitação? Eu gostaria de dizer que a nossa população jovem, eu não diria que foi esquecida ao longo do tempo pelas Juntas Freguesia que por cá passaram, mas muitas das Juntas Freguesia não tinham esse estatuto para eles, digo eu. Quando nós cá chegámos, propusemos, eu diria que quando chegámos à Juntas Freguesia de Periscos, parecia que, nos tempos passados, a própria Juntas Freguesia era algo intocável, era algo que era mais um organismo público. Uma Juntas Freguesia, no nosso meio, principalmente no nosso meio mais rural, penso que não deve ser um organismo público, tem que ser um organismo de proximidade. E o que nós fizemos foi abrir portas e foi andar em contacto diariamente com a população. E essa população mais jovem, ainda este ano, trouxemos mais uma novidade, a celebração do Dia Mundial da Criança, que nunca tinha sido efetuado. Trouxemos as nossas crianças, os pais das nossas crianças, que é aquela faixa etária que também nos interessa, interessa cativar e que eles fiquem em periscos e permaneçam. A par de tudo isto, temos um jardim de infância, que quando chegámos cá, infelizmente passava por tempos muito difíceis, com duas, três crianças, infelizmente, no nosso jardim. E o que nós nos propusemos foi, desde a primeira hora, pôr um jardim funcional, que servisse os interesses dos jovens da freguesia e dos seus filhos. E o que fizemos foi mesmo isso. Logo passado dois, três anos, tínhamos um jardim de infância com 25 crianças e, ao longo dos tempos, se manteve. E este ano, com uma pequena baixa este ano, mas são cerca de 18 ou 19 crianças a frequentar o nosso jardim de infância. E são estas dinâmicas, por assim dizer, quer de procurar, junto da população que tem os seus filhos, as festas de Natal, estou-me aqui a recordar, cativá-los para que se sintam. Sintam a junta freguesia também parte integrante das famílias deles. Tanto para uma população mais idosa como para o mais jovem, que respostas faltam? Eu diria que estamos numa fase crucial que... Uma das dificuldades que eu encontro, e há uns tempos, há umas décadas, há uma década atrás, também passei um bocadinho por isso, muitas vezes é a fixação dos... As famílias têm os seus filhos, eles casam, e a fixação dessa população cá. Muitas vezes o setor imobiliário é mau para essa fixação. E temos aqui em prisca situações em que a família tem um pequeno terreno ao lado da casa, que poderia fixar ali o seu filho, com a sua família, crescerem, e isso, infelizmente, não acontece, porque o nosso PDM, a caracterização do nosso solo, nem sempre permite. Penso que existirá em breve uma alteração nesse setor, que poderá fixar algumas famílias aqui em periscos, mas penso que essa é uma das partes que menos fixa os jovens em periscos, que é não terem a oportunidade de ficar cá a residir. Muitos deles casam, têm filhos, e vêm-se obrigados a ir para outras freguesias em que esta ruralidade é menor, é muito mais urbana, nomeadamente as freguesias próximas, como Celeiros, como Ferreiros, Massiminos, etc., conseguem agregar todas essas famílias, devido ao seu tecido imobiliário, e infelizmente nós, freguesias mais rurais, por assim dizer, só os mais resistentes, é que cá ficam e se dedicam à terra. O que mais pode ser feito para combater um bocadinho essa situação? Uma das situações que temos debatido nos últimos tempos é mesmo esta, que é protagonizar que as famílias possam construir as habitações nos seus terrenos, nas suas... Se é a sua propriedade, propriedade dos pais, dos avós, essa fixação seria excelente para que eles cá fiquem. A par de tudo isto, tentar criar dinâmicas, escola, por exemplo, jardins de infância, algo que cative essa população a cá ficar, tendo em plena consciência que não é fácil. Não é fácil porque quando estamos a cerca de 2, 3 quilómetros de uma freguesia como Celeiros, que têm um desenvolvimento fantástico, que têm tudo aquilo que uma família necessita ao pé de casa, nem sempre é fácil trazer esta... fixarmos esta juventude que ficaria cá. A par de tudo isto, eu gostaria de dizer de uma coisa que é interessante, que é uma parte da população de Braga, já com raízes bem vincadas até no tecido urbano, muitas vezes escolhem o meio mais rural para habitar. O que tem acontecido, temos recebido investigadores do Instituto de Nao de Tecnologia a virem fixar-se em periscos, outras famílias a virem... Engraçado que é as famílias de fora que tentam se fixar cá porque gostam deste meio rural. Muitas vezes, infelizmente para nós, a nossa ruralidade não interessa aos nossos, por assim dizer, e procuram as freguesias limítrofes para fazer a sua vida e criar a sua família. Que outros projetos existem ou estão a ser desenvolvidos neste momento no âmbito da ação social? No âmbito da ação social, a par de há muitos anos nós ter aqui um apoio muito bem vincado à nossa população mais idosa, como a enfermagem, temos um serviço de... Eu diria que é aquele... É embrionário, numa fase muito embrionária, quando ele acontece, que é... Muitas vezes temos situações em que as famílias estão a passar por alguma dificuldade, carência econômica, um problema de saúde no seio de uma família. Nós temos um instrumento que se chama o FES, que é o Fundo de Emergência Social, que somos nós a primeira intervenção junto da família. Eu diria que, infelizmente, nos últimos dois, três anos, o FES ajudou algumas pessoas, nomeadamente, algumas delas até já partiram, pela sua dificuldade que tinham, e, infelizmente, não conseguiram vencer as doenças que, infelizmente, aparecem, mas este FES, este Fundo de Emergência Social, continua ativo, quer na crença econômica, quer numa situação pontual de problemas de saúde, quer na ajuda de alguns estudantes, por exemplo, no seu transporte para a universidade, que não têm capacidades financeiras, o nosso Fundo de Emergência Social presta esse apoio imediato. A parte de tudo isto serão, pois, reencaminhadas para a ação social, quer do município, quer da segurança social, no sentido de articularem toda uma outra resposta, uma resposta mais bem-vincada, mas nós estamos aqui neste primeiro impacto, neste primeiro passo que damos a ajudar essas famílias que encontram essa necessidade no seu dia-a-dia e que estamos cá, por sempre, para ajudar. Esse que acho que é aquilo que mais temos vincado ao longo dos tempos. Falávamos ainda há pouco dos jovens e das crianças. Que projetos e que espaços temos, neste momento, para a educação e o que é que falta aqui? Falta que, há uns anos atrás, infelizmente, fechou cá a nossa escola primária, e pelas vicissitudes que se via na altura, na conjuntura política da altura. Infelizmente, muitas escolas primárias desapareceram aqui das nossas freguesias, foram concentradas nas freguesias vizinhas. É claro que sou questionado muitas vezes para quando a abertura da escola primária. Tenho a plena consciência que é praticamente impossível isso voltar a acontecer. Mas aquilo que não deixaríamos nunca deixar de terminar é o nosso jardim de infância, que passou por uma fase muito crítica, ainda recente, e nós conseguimos mantê-lo, fixar os filhos dos nossos jovens na nossa freguesia. Todas estas dinâmicas a nível de juventude, vamos tentando criar, dia após dia, novas dinâmicas para fixar cá a juventude e as nossas crianças. E todas estas campanhas e todas estas nossas pequeninhas coisas que vamos fazendo do dia a dia, nas festinhas, nas intervenções que temos, etc., é neste sentido que queremos que essas crianças fiquem cá e criar esses incentivos para essa nossa camada mais jovem. Já ao nível da cultura e do desporto, o que é que a freguesia tem para oferecer e quais são os principais destaques? Ora, a nível do desporto e da freguesia e da cultura, nós temos o Clube Desportivo de Periscos. O Clube Desportivo de Periscos existe há mais de 40 anos. Tem várias vertentes, para além da vertente esportiva. A nível desportivo temos dois âmbitos, que é o atletismo, que é algo bem vingado na nossa freguesia, e é o futsal. Esse Clube Desportivo também tem uma vertente de ação social, que também nos ajuda, muitas vezes, na distribuição de cabazos natalícios, etc., pelas pessoas mais carenciadas, e também tem a parte cultural. Neste espaço onde nós estamos, celebraram-se há uns anos atrás, há muitos anos, cerca de 30 anos, algumas peças de teatro criadas pelo Clube Desportivo, na sua parte cultural. Recentemente, a direcção do Clube Desportivo conseguiu, novamente, trazer o teatro à freguesia. Infelizmente, no último ano, as coisas não têm corrido muito bem para a parte mais cultural, porque, infelizmente, algumas pessoas desapareceram e outras não aceitam novos desafios. Mas estou a crer que, ainda agora em setembro, a nova direcção tomará posse por mais dois anos e a parte cultural está lá bem vincada e é isso que nós queremos continuar e relembrar sempre periscos também pela sua pretende cultural, que é o teatro. Um dos grandes nossos objetivos, e que está bem vincado no nosso cardápio eleitoral, que foi exposto há dois anos atrás, é a requalificação do nosso polidesportivo. Nós temos um polidesportivo com cerca de 40 anos, penso que foi um dos primeiros polidesportivos do Conselho de Braga. Infelizmente, naquela altura, ele não foi projetado por si só para este fim. Foi feito ao longo dos tempos, passou de um ringue com balneários e depois a sua cobertura, etc. e carece urgente de uma requalificação, uma requalificação digna para o clube que representa. E é isso que estamos a tentar. Essa será, sem sombra de dúvida, uma daquelas obras que nós gostaríamos de ver concretizadas até o final deste mandato. Existem conversações com o município e esperemos muito em breve, na área do desporto, ser essa uma grande obra e para que também possamos ter uma infraestrutura que possam receber os nossos atletas e não esquecer que também somos uma das pequenas freguesias. Penso que não há mais nenhuma freguesia que o fará, que temos o nosso atletismo de formação, de onde já saíram atletas daqui do nosso clube desportivo de Periscos, nomeadamente para o suporte do clube de Braga. Tem havido também uma preocupação grande com a área ambiental aqui na freguesia? Nós fomos recentemente, juntamente com uma associação que é a Mãos à Obra, propusemos, surgiu uma conversa entre a associação e a Junta de Freguesia e que depois foi proposta a vários presidentes de junta. Todas aquelas freguesias que recebem o nosso Rioeste, foi proposta uma grande limpeza das margens do Rioeste. Há dois anos atrás fizemos essa limpeza das margens do Rioeste com imensos voluntários, partilhada por todas as freguesias que o Rioeste venha e não só, nomeadamente Fradelos, Vilaça, que se juntaram a nós e fizemos uma campanha de limpeza das margens do nosso Rioeste. É sempre ingrato porque nós ficámos longe da sua nascente e quando o Rio muitas vezes chega a Priscos já chega num estado em que, não por culpa nossa, mas já chega num estado bastante sujo e não somos nós o sujá-lo, mas somos nós que o levamos como lixo, por assim dizer, e temos que o limpar. E é isso que temos proposto a fazer. Temos um pequeno grupo aqui em Priscos de uma associação que é os protetores do Rioeste que, eu diria, que praticamente todos os meses questionam a junta freguesia se fizéssemos isto, se fizéssemos aquilo, só que também temos que ter a plena consciência, a plena noção que Priscos tem o Rioeste e tem alguns moinhos no seu trajeto. Infelizmente esses moinhos são de proprietários privados que têm todo o direito de os ter como estão ou abandono, etc. Mas, ainda recentemente, em conversa com alguns desses proprietários, seria muito vantajoso para a nossa freguesia de alguma forma essas pessoas disponibilizarem os moinhos de alguma forma, não diria na venda direta, mas algum tipo de contrato de comodato em que nós pudéssemos fazer alguma intervenção nesses moinhos e pôr esses locais visitáveis e, sem sombra de dúvida, seria algo excelente. Mas, para isso, precisámos de um Rioeste limpo e, infelizmente, nas nossas, muito melhor que há 20 anos atrás, sem sombra de dúvida, mas muito ano ainda há que fazer para que esse rio chegue limpo aqui às nossas populações. Contava exatamente que tipo de possibilidade há de projetos ou de conversações para que já chegue aqui um pouco mais limpo, não tenha que ser aqui um bocadinho o depósito desse lixo que vem de outros sítios. Existe uma intervenção muito interessante por parte da Viração do Ambiente, nomeadamente pelo Sr. Engenheiro Altino Bessa, que é trazer o percurso pedonal, penso que até Seleirós será uma das bandeiras também deste mandato a nível do município. Recentemente, alguns presentes junta desta parte mais sul da cidade, reunimos com o seu vereador e falámos na possibilidade de todo esse percurso pedonal ser efetuado até ao extremo ou ao limite do nosso concelho que seria na zona de Arentino. É um projeto viável, é possível, não é difícil de executar, não tem um impacto económico exagerado nas contas do município, é claro que é uma obra que há uma embregadura, existem algumas entradas por parte da legalidade que temos que efetuar para que possamos criar esse corredor ao longo do Rioeste e isso no entender tanto da nossa parte junto da freguesia como muitos técnicos da APA, etc., tivemos reunidos e isso seria uma mais-valia para a própria limpeza do rio porque ele seria visitável praticamente todos os dias, teria gente todos os dias no seu leito e isso é uma das formas também de nós proteger o próprio rio porque em muitos casos quando há descargas e não são visíveis e quando chegam aqui à freguesia de Periscos muitas vezes nem sabemos nem sabemos onde é que elas vêm, etc. Se esse percurso fosse visível diariamente por todos, caminhável e que todos tivessem acesso provavelmente estes despejos poluidores no Rioeste iriam passo a passo desaparecer e tornar o rio muito mais limpo. O que eu quero dizer é simples, um rio visível será com certeza um rio mais limpo. Vindo aqui a Periscos há uma coisa que também é impossível não mencionar, uma iguaria que nasceu aqui o Padinho Abado de Periscos como é que esta iguaria tem contribuído para levar também o nome da freguesia além fronteiras? Eu diria que Periscos é conhecido em todo lado. Eu já tive a ocasião de estar na Austrália a ver o Padinho Abado de Periscos. Uma das coisas que me entristece relativamente ao Padinho Abado de Periscos e já há muito tempo que temos vindo a fazer ao longo dos passos e ainda agora recentemente posso contar é que a maioria da população nunca assemelha Periscos a uma freguesia do Conselho de Praga. É o Padinho Abado de Periscos mas ninguém imagina o que é Periscos. O que nós temos vindo a tentar toda a gente conhece o Padinho Abado de Periscos foi um desafio que foi lançado recentemente a um professor ao professor José Barroco que é cá residente em Periscos e foi o lançamento de um livro infantil em que nomeadamente conta a história do Abado de Periscos como ele confeccionou a receita como ele acerveu ao rei etc. toda essa história mas a parte mais interessante que quisemos vincar muito bem é que Periscos é uma aldeia é uma freguesia do Conselho de Praga e quando ouvirem Periscos quando ouvirem o Padinho Abado de Periscos lembrem-se que Periscos é uma freguesia aqui no Conselho de Praga e sem sombra de dúvida que toda a gente conhece o Padinho Abado de Periscos e temos a sorte de algum tempo atrás uma senhora da freguesia tomar conta da receita e fazê-la ainda caminhar fronteiras eu penso que ainda recentemente em conversa com ela ela dizia-me que até o Padinho já enviou para a Nova Zelândia por isso é possível enviar o Padinho Abado de Periscos para muito longe que é a Tibina aqui a nossa vizinha da Junta da Freguesia que faz a promoção do Padinho Abado de Periscos melhor que ninguém e cada vez mais a pô-la aí nos livros de culinária e nos grandes cardápios de culinária Ainda receita eu perguntava-lhe exatamente enquanto Presidente da Junta sente que têm sido dados os passos certos na salvaguarda da receita original e até no registro da marca do Padinho Abado de Periscos O registro da marca do Padinho Abado de Periscos nunca foi registado por si só porque é uma igoria nacional e a receita original está junto da família do Abado que se encontra depositada em turismo e lá verde e é eu diria que a receita original eu penso que ninguém sabe porque ainda recentemente quando foi a lançamento de livro em conversa alguns diziam o Padinho leva 15 ovos não, leva 18 é esta falta de conhecimento porque penso que nunca o Sr. Abado nunca nunca teve um manuscrito sobre a receita penso que a única a única referência que existe ou aquela que é conhecida foi uma das suas funcionárias que escreveu por palavras dele como era feita a receita e essa receita é o pudim é muito bem confeccionado se a receita é original ou não provavelmente é muito próxima da original mas até fico agradado em ser um certo segredo sobre esta receita tornando-lhe ainda assim mais curioso o nosso pudim Abado de Periscos Outro destaque da freguesia que é inevitável falar é o presépio vivo como é que esta iniciativa tem contribuído para dinamizar e para desenvolver a freguesia o facto de ser já reconhecido também muito além fronteiras e receber visitas ilustres ao longo dos anos tem contribuído para trazer até pessoas e para o desenvolvimento ou não se sente? Sem sombra de dúvida que esse foi um grande feito do seu padre João Torres o seu padre João quando chegou a Periscos lançou esse desafio à população eu diria quase num acto de brincadeira por assim dizer é que foi ganhando ganhando uma dimensão que hoje é reconhecida eu diria mundialmente já na última edição tivemos cá inúmeros a comunidade brasileira a comunidade espanhola nomeadamente a comunidade francesa sem sombra de dúvida que está ali um projeto super super fantástico que deu o nome à freguesia eu diria que eu digo isto muitas vezes Periscos transforma-se em dezembro quem conhece Periscos em junho, julho, agosto setembro os restantes meses do ano chega a dezembro completamente diferente Periscos nunca está nem ninguém estaria preparado para receber as visitas que nós temos durante o mês de dezembro do nosso presépio mas isso orgulha-nos orgulha-nos pois é um trabalho da comunidade que foi feito pela comunidade e que tem sido ao longo dos anos dinamizado de alguma forma pelo seu padre nomeadamente agora com recentemente nos últimos anos com a introdução dos presidiários no trabalho diário contínuo no desenvolvimento do nosso presépio aquilo que eu tenho muitas vezes falado com o seu padre em relação é nós tentar dinamizá-lo para além do Natal temos feito algumas dias algumas festas estivemos agora no dia 15 de agosto o dia da freguesia foi celebrado dentro do recinto do presépio dinamizá-lo de uma outra forma mas eu também compreendo as palavras do seu padre quando temos conversas sobre dinamizá-lo de uma outra forma podemos correr o risco de vulgarizá-lo e essa vulgarização não deverá acontecer porque senão também perde aquela piada de Natal de chegarmos cá o que há de novo vamos ver se chegarmos cá e já conhecermos o presépio ao longo dos anos ao longo de todos os meses aberto por alguma razão por algum invento chegarmos cá no Natal o impacto claro que não é o mesmo mas é um espaço muito agradável que pode ser utilizado das mais diversas formas sem nunca o vulgarizar esperemos que continue em crescendo e que traga sempre o número de periscos aos maiores inventos de turismo que temos tido nas épocas natalícias Outro tema muito recorrente no presente é o facto da descentralização de competências para as freguesias acredita que esta descentralização é cada vez mais um caminho a seguir para as freguesias e como é que ela também impacta a periscos? Eu diria que esta descentralização que está a acontecer não está a acontecer ao ritmo que deveria ser porque é simples eu falo por nós uma junta de freguesia sempre que recebe serviços da descentralização para já tem que ter um envelope financeiro desses próprios serviços porque as juntas de freguesia não têm por si só uma receita própria todos aqueles serviços que são incutidos a uma junta de freguesia de alguma forma têm que ser financiados pelo Estado Central para que possamos fazer face a essas novas responsabilidades que têm sido atribuídas a parte de tudo isto os próprios serviços das freguesias muitas vezes não estão preparados para receber esses próprios serviços porque muitas vezes se nos dizem que vamos passar um ou outro serviço terá que haver toda uma preparação desde até o próprio espaço os próprios os próprios serviços até a própria a própria parte administrativa da junta de freguesia tem que estar preparada para receber para receber todos esses esses novos essas novas descentralizações é claro que é desafiador e penso que todas as juntas de freguesia o querem receber o querem fazer e quanto mais nós tivermos o poder local de responsabilidade de conseguirmos resolver rapidamente as situações desde que elas estejam agregadas lá está é essa não dificuldade financeira temos todos o gosto em recebê-la mas penso que tem sido tomados passos sem muitas vezes olhar a capacidade de resposta das próprias juntas de freguesia mesmo para concluir e também é inevitável perguntar se me o permitir tendo sido estando a meio de um segundo mandato como candidato independente há em vista outra recandidatura ao último mandato e seria na mesma como independente ou com algum apoio de algum partido é simples estamos a meio do segundo mandato temos muito trabalho para desenvolver nos próximos dois anos em virtude daquilo que nós faremos nos últimos dois anos tomaremos a opção de continuar ou não é simples este foi um projeto pensado há 12 anos sem sombra dúvida não somos hipócrates em dizê-lo mas eu digo isto todos os dias chegando ao ponto que nós achamos que não somos uma mais-valia e que somos melhores naquilo que estamos a fazer e que provavelmente no nosso meio existe alguém que possa fazer diferente não porque o nosso lema é mesmo esse é fazer diferente e é isso que nós fazemos todos os dias é tentar fazer diferente escutando a população e servindo sempre à população ainda é muito prematuro dizê-lo mas se tudo aquilo que nós preparamos para executar nestes quatro anos forem vincados forem efetuados ou se uma grande porcentagem das propostas que nós fizemos estiverem concretizadas penso que teremos condições para ir ao último mandato para culminar todo aquele trabalho que nós preparamos para este projeto das anos não sendo assim provavelmente Periscos tem sempre pessoas disponíveis e capazes para continuar o trabalho que temos vindo a fazer Sr. Presidente muito obrigada eu é que agradeço a toda a equipe muito obrigada muito obrigada também a SIC que continua desse lado para mais continua a seguir-nos nas nossas redes sociais em diariodomingo.pt e na versão impressa em qualquer que eu acho que perte de si esperamos que tenha gostado deste conteúdo para mais continue a seguir-nos nas redes sociais e em diariodomingo.pt onde lhe trazemos diariamente o melhor da região o melhor da região